Olá, chuazeiros! Estamos aqui para mais um Melhores Times da NBA, os campeões desse século. E antes da gente começar a falar do San Antonio Spurs, que foi o campeão de 2003, uns recadinhos, né? Primeiro de tudo, curte aqui, aperta o botãozinho do joinha, né? Porque isso aí ajuda bastante aqui a gente ficar em alta pro pessoal e a gente produzir cada vez mais vídeos pra vocês. E comente também se você gostou desse vídeo, o que você achou de interessante que eu falei aqui, quais os lances que você gostaria de ver também e quais outros times que vocês acham interessantes e a gente fazer essa análise também. E também não pode esquecer de seguir todo mundo do canal Chuá. O Bruno, a Gabi, a Carol, o próprio canal Chuá e a minha arroba aqui também pra todos vocês nos seguirem lá que a gente tá fazendo muito conteúdo nessa quarentena. Todo mundo dentro de casa agora, que é um período que todos precisamos estar juntos nessa dificuldade que o país, não só o país, o mundo todo tá passando. Então, sempre lembrando disso, beleza? Então vamos lá, o time do San Antonio Spurs que já era treinado pelo Greg Popovich, né? Tinha naquele time as Torres Gêmeas, Tim Duncan e David Robinson, né? E eles fizeram a final contra o New Jersey Nets, que vocês conhecem hoje como Brooklyn Nets, era o time de New Jersey. Tinha como principal estrela o Jason Kidd, assim como tinha Richard Jefferson, tinha o Kenyon Martin também. Era um belo time, treinado pelo Byron Scott, um time que treinava com uma defesa muito forte, muito agressiva. E a gente vai ver como que o ataque do Spurs conseguia se mexer, jogando um basquete muito diferente do que a gente vê hoje, né? Com dois pivôs, praticamente dois cincos aí que a gente tem, né? O Tim Duncan era o 4 considerado, mas aí a gente sabe que no basquete de hoje o Tim Duncan seria um 5. Aqui, a gente vai ver uma situação, ó, olha aqui agora, a gente já viu uma posição, né? O Tim Duncan tentando ganhar essa posição aqui no poste baixo, pra que o David Robinson faça esse passe pra ele, no chamado high-low, né? Mas aí a defesa tá muito bem postada, ele não consegue fazer esse passe, esse passe, a bola roda, e aí mais uma vez aqui a gente vê o Tim Duncan tentando receber essa bola no poste baixo, muito bem marcado pela defesa antecipada aqui. O que a gente vai ver aqui agora, né? Esse lateral bater pra dentro, forçando a ajuda do marcador do David Robinson, que vai vir pra cá. Por quê? Porque a gente vê o Tim Duncan fazendo aqui, ó, um bloqueio. Você vê que ele tá ganhando a posição aqui? Então ele só simplesmente vira esse pezinho pra cá assim, e já bloqueia o defensor dele pra abrir todo esse espaço pro Bullse Bom bater pra dentro, né? Olha só o que vai acontecer aqui agora, ó. E aí vem até mais o Richard Jefferson, também tá aqui, ó, que tava marcando o Tony Parker, o Tony Parker tá aqui, o Richard Jefferson também vem na ajuda, né? E aí a gente vê um e dois jogadores nessa ajuda, certo? E aí o que vai sobrar aqui? O David Robinson completamente livre pra pegar esse rebote de ataque. Então a gente vai ver aqui agora a jogada toda, ó. Ele tentando fazer o high-low de novo, não dá, a bola vira de um lado pro outro, o Tim Duncan segura o homem dele, você bota dentro da bandeja e acaba com o rebote do David Robinson. Aqui a gente já é uma outra situação, né, que a gente vai acabar vendo aqui, como toda a equipe, ó, tem um, dois jogadores, como toda a equipe do um e dois desse lado aqui, a equipe toda se mexe muito bem, né? Você vê aqui o Tim Duncan fazendo bloqueio pro companheiro fazer corte, ele vai fazer outro bloqueio pro Bullse Bom sair lá do lado. E aí não tem nada, o que a gente vai ter aqui, ó? Tony Parker, ótimo jogador de pick and roll, com o David Robinson aqui também, com todo esse quarto de quadra pra eles dois jogarem a situação de pick and roll, né? Então a gente vai ver aqui, ó, o que acontece aqui com a defesa agora? Esse homem faz uma ajuda, e aqui tá o defensor do David Robinson pronto pra fazer uma ajuda também, todo mundo ali naquela meia ajuda, né? E a gente vai ver o Tony Parker aqui fazer uma hesitação e colocar todo mundo em xeque. Ó, hesitou e continuou não dando tempo desse jogador tomar a frente completamente dele. Aqui tem o defensor do David Robinson que foi na ajuda, ele acaba vendo esse companheiro aqui, acha que vai chegar, fica na dúvida, e aí a gente vai ter o David Robinson entrando aqui completamente livre pra fazer a enterrada. Então, mais uma vez pra vocês, ó, a equipe se mexendo toda, os bloqueios lá do contrário do Tim Duncan, pra liberar todo esse espaço aqui pro jogo de dupla do Tony Parker e do David Robinson. A gente vê muito ainda desse tipo de jogo ainda, ou seja, tem muita movimentação de todos os jogadores no time do San Antonio hoje. Claro que você precisa também ter alguns talentos aí pra que todo esse sistema funcione muito bem. E nessa última jogada que a gente vai ver agora, a gente vai ver uma situação em que onde a equipe do San Antonio busca muito o Tim Duncan embaixo da cesta, né? Então aqui a gente já vai ver o Malik Rose fazendo um bloqueio pro Bruce Bowen aqui, e o Bruce Bowen vai fazer o quê? Ele não vai conseguir receber essa bola, ele já vem fazer um bloqueio pro Tim Duncan aqui, né? Enquanto isso, o Malik Rose, que até tinha um arremesso razoável ali da meia distância, né? Ele vai abrir pra receber essa bola aqui, né? E aí a gente vai ver aqui o Space muito bom, o Ginobili tá aqui, e o Bruce, na verdade é o Steven Jackson aqui, depois dele fazer o bloqueio, ele vai abrir aqui pra quê? Pra gente ver aqui, ó, ó o espaço que eles vão deixar, toda essa área aqui, pro Tim Duncan receber a bola. Então olha aqui devagarzinho, bloqueio, aqui exatamente ele ganha esse espaço aqui, ó, ele ganha essa posição embaixo da cesta, não deixa mais o marcador sair das costas dele, né? Vamos diminuir um pouquinho a velocidade, e olha aí, ó, no um contra um embaixo da cesta, o defensor até tenta roubar a bola dele ali, mas aí ele sabia que era muito difícil. Então vamos ver em velocidade dinâmica aí, pra vocês verem melhor essa situação. Olha como ele ganha bem a posição embaixo da cesta, aí já era, né, pessoal? Então foram esses três lances que eu queria mostrar pra vocês, né? O Greg Popovich tem muito essa filosofia de envolver todo mundo no ataque, a gente consegue ver em cima desse sistema de jogo dele, né? Aqui com dois pivôs, dois cincões praticamente aí, né? Com o David Robinson e o Tim Duncan, que jogavam muito bem juntos, né? Como ele consegue explorar muito bem a situação, mesmo com uma defesa um pouco mais fechada, né? Você tem dois caras muito grandes, né? A defesa tende a se fechar muito, né? Mas ainda assim ele conseguia fazer com que o espaçamento dos jogadores abrisse o espaço necessário, principalmente pra Tim Duncan e David Robinson, que eram as estrelas, né? Achar o espaço próximo da cesta, onde era o forte deles. Ganha dúvida aí com alguma coisa nesses vídeos, pessoal? Porque assim, coloca nos comentários aqui, que a gente vai sempre melhorando pra vocês. Esse é só o segundo vídeo. Na semana que vem tem outro, o próximo campeão é o Detroit Pistons, de 2004, ganhou de um time massa aí do Lakers, né? Vai colocando suas dúvidas aqui, coloca também o time que você gostaria de ver, né? E comenta com a gente, compartilha, grupos de WhatsApp, vai passando pra todo mundo, tá todo mundo em casa mesmo. Vamos todo mundo assistir esses vídeos aí, que eu pelo menos tô gostando bastante de fazer. E vocês, estão gostando do que eu tô fazendo aqui? Valeu, pessoal, até a próxima!